Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Neste sábado, uma grande massa de ar polar vai continuar cobrindo o sul do Brasil, enquanto um ciclone extra-tropical começa a se afastar da costa da região, mas ainda vai deixar muita nebulosidade, principalmente sobre o litoral do Rio Grande do Sul. Ainda podem ocorrer rajadas de vento de até 60 km por hora no estado gaúcho e o mar vai ficar agitado em toda a costa da região sul do Brasil. A previsão de geada pela manhã, desde o norte do Rio Grande do Sul, passando pelo centro-oeste de Santa Catarina e grande parte do Paraná, incluindo a capital Curitiba. Depois, o sol vai aparecer e predominar sobre toda a região, mas a sensação ainda vai ser de frio. A mínima prevista em Porto Alegre é de apenas 9 graus, 4 graus em Curitiba. A máxima não vai passar dos 16 graus em Porto Alegre e 22 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.